Deixa eu falar sobre essa carreta que arrastou a fiação e derrubou um poste de iluminação em cima de carros lá na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Olha o estrago, olha o estrago. Ana Paula Lemos tá comigo e tem as informações. Ana, em cima da notícia, contando tudo pros amigos do Balanço Direto de Patos de Minas. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Rafa, uma excelente tarde pra você também, a todos que acompanham a nossa programação. Pois é, acidente que aconteceu hoje de manhã aqui em Patos de Minas e que, infelizmente, tudo continua da mesma forma, viu? Eu tô falando diretamente aqui do local, da rua Doutor Noé Ferreira, Doutor Noé José Ferreira. Esse acidente aconteceu aqui no cruzamento dessa rua com a rua Ildelbrando José de Souza. Vou virar a câmera pra vocês verem a situação de momento aqui, tá aqui no bairro Bela Vista, né? Olha só, a carreta ainda está no local, na verdade é um rodotrem, ainda está aqui no local e o carro também, porque, olha só, o poste acabou caindo nesse carro que estava estacionado aqui e, olha só, tudo continua do mesmo jeito. A Semig ainda não veio retirar esse poste, não veio aqui fazer o conserto do local. Inclusive, a nossa produção conversou agora há pouco com a Semig, que disse que veio e já fez aqui os primeiros atendimentos, se certificou, se não tinha nenhum fio, né? Que causaria aí uma certa constrangimento, aliás, pela segurança mesmo das pessoas que passavam, né? E como não tinha nada que comprometesse a segurança, eles foram embora e disseram que vão voltar pra retirar esse poste, fazer a troca do poste e retirar os veículos do local. Mas, por enquanto, nada disso aconteceu. Rafa, olha só a situação. Isso aconteceu por volta de 7, 8 horas da manhã, já são quase 1 da tarde e, olha só, o caminhão, o rodotrem, né? Melhor dizendo, continua aqui, o veículo também, muitos fios soltos. Esse rodotrem aqui, ele estava no pátio. Aqui eu estou falando bem de frente ao pátio de vistoria do Detran. Então, o veículo, esse veículo maior, tinha saído ali do pátio, né? Estava seguindo aqui, subindo em direção à rua Doutor Noé, quando acabou arrastando esses fios. Conversei com alguns moradores aqui da região, eles disseram que esses fios são de internet, que, de fato, esses fios estão um pouco baixos. E aí, esse caminhão, esse rodotrem, passou aqui, arrastou os fios, acabou, então, derrubando esse poste, né? Como a gente está vendo aqui do outro lado, derrubou o poste que caiu bem em cima desse veículo, o veículo que estava estacionado, que estava aguardando para fazer a vistoria. Aqui, é um local bastante movimentado, muitos carros ficam estacionados aqui, uma fila de carros ficam estacionados aqui para fazer essa vistoria. Só que sorte, Rafa, muita sorte, é que não tinha ninguém nesse carro. Então, felizmente, ninguém se inferiu. Imagina só o perigo. Olha só, o carro daqui, essa lateral aqui do passageiro, olha só como é que ficou. Felizmente, não tinha ninguém nesse carro. O motorista estava aguardando do lado de fora, então, ninguém se machucou, o corpo de bombeiros nem sequer foi chamado. Começou mesmo, né? O estrago aqui desse veículo, também do veículo maior, e todo o transtorno. As ruas estão interditadas. Isso porque, como eu disse, é um local bastante movimentado, muitos carros agora estão no horário de almoço, tem uma parada ali na vistoria, então, por isso, a movimentação está tranquila. Mas aqui é um local que ficam muitas pessoas esperando e também é uma movimentação muito grande. Tem posto de gasolina ali, IML, também o CAPS, enfim, muitas pessoas vêm aqui para essa região fazer tratamento, outras ficam aguardando lá de fora. E aí, olha só o que acontece. E agora está tudo interditado. A CEMIG ainda não apareceu, está todo mundo aqui aguardando para que seja solucionado aqui esse problema. Conversei ainda com vizinhos que disseram que o bairro está sem energia desde amanhã. Então, desde quando isso aconteceu, a energia do bairro aqui acabou e até agora permanece do mesmo jeito. Rafael. Ana Paula ao vivo, direto do local, trazendo as informações, conversou com os vizinhos, os vizinhos estão sem energia. Primeiro o seguinte, deixa eu falar uma coisa. O que acontece com a CEMIG e a Companhia Energética de Minas Gerais? Preste atenção, nós estamos falando de um acidente. Começou de 7 a 8 horas, aconteceu de 7 a 8 horas da manhã. Vamos colocar 8, tá? 8 horas da manhã. Nós passamos o meio-dia. 8, 9, 10, 11, 12. Já são mais de 4 horas. Amanhã toda sem energia. Ali no local, existem também algumas clínicas que prestam atendimento às pessoas que estão sem energia. Moradores que estão sem energia. Aí a equipe foi lá só para verificar que não tinha nenhum risco e falaram que vão voltar posteriormente, até agora nada. Ué, como? Essa é uma ocorrência de extremo destaque. A pista está impedida, vários moradores, vários locais estão sem energia e não foram lá retirar esse poste. É um absurdo. A tamanha demora. E essa é a reclamação por parte de todos. Claro, existe uma reclamação em relação a este veículo pesado que estava se deslocando exatamente ali naquele local e acabou atingindo essa fiação, mas isso acabou se esquecendo pela demora da Semig em resolver essa questão toda. Demora, que está atrapalhando todo mundo, atrapalhando os moradores, atrapalhando o deslocamento das pessoas ali pelo local. E até para o acionamento do seguro, acionamento de tudo, para resolver esse problema e calcular todos os prejuízos. Quanto que a Semig demora? Quanto que a Semig demora? Não dá para compreender por que tamanha demora. É difícil. E principalmente, se eles informaram que a situação não tem nenhum risco, se a situação está simples, o dinheiro está simples, tem que retirar esse poste. Tem que retirar esse poste, colocar outro poste. Tem que chamar um veículo especializado. Mas amanhã toda e não conseguiram fazer isso? Amanhã toda e nada, nada, nada? Ah, é um absurdo, viu? Ô Ana Paula, o pior é que não tem previsão, né? Para isso acontecer, né, Ana? Tem previsão, viu, Rafael? Eles disseram que voltariam rápido, né? Que iriam, veio aqui uma equipe, como você bem disse, para se constatar que não tinha risco algum na eletricidade, nesses fios que acabaram se soltando aqui, inclusive fios que estão quase aqui tocando o chão. E aí, quando viram que não tinha risco, claro não. Então, uma outra equipe vem, então, fazer a retirada do poste para que possa ser feita também a retirada desses dois veículos, né? E as pessoas acharam que fosse algo rápido, mas até agora nada. Então, isso compromete, como você disse, né? Não só aqui a vida das pessoas, dos proprietários desses dois veículos, como também o pessoal que está fazendo a vistoria aqui, que daqui a pouquinho volta, né? Do pessoal que veio para essas clínicas que você bem adiantou. Então, compromete a vida de todo mundo e, claro, dos moradores, até mesmo aqueles que estão em casa esperando a energia voltar. Então, de fato, a gente chama a atenção tanto para os funcionários, né? Tanto para essa companhia, quanto também para as pessoas aí, quanto a esses fios. Porque, realmente, Rafa, dá para a gente ver que está bem baixo, viu? Esses fios de internet. A gente consegue ver, não aqui, né? Aqui realmente está muito baixo, afinal, esse poste caiu e agora a situação aqui está muito crítica. Mas, se der uma olhada, der uma volta no quarteirão aqui, é possível ver que esses fios de internet realmente estão baixos. Claro que existem aí as normas que veículos maiores, veículos mais altos, não podem passar em certos locais, mas é importante também certificar quanto a isso. Porque aqui é um local onde esses veículos maiores passam. afinal, é um local onde são feitas vistorias de todo tipo de veículo. Então, esse rodotrem estava fazendo a vistoria. Estava fazendo exatamente a vistoria que fica muito próxima ali àquela região quando ele acabou atingindo os fios. Então, se ele não pode passar por ali, tem que mudar o lugar de vistoria. Simples assim. Ana Paula, continue por aí, por favor. Ana Paula, vamos conversar com mais pessoas, tá? Fica à vontade para chamar aí os vizinhos, chamar os moradores aí da região, que eles devem estar indignados em relação à falta de energia e à demora para resolver essa questão toda. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, um absurdo, né? Acidente que aconteceu no começo da manhã, até agora não fizeram nada. Não dá para entender, rapaz. Não dá para entender. E isso mostra, evidentemente, o problema sério que vive a Companhia Energética de Minas Gerais para atender as cidades aqui do nosso estado, da nossa região. Problema que está sendo questionado, problema que a gente mostrou, inclusive, que aqui em Uberlândia falta de energia, tem apagão. na verdade, por falta de investimentos, investimentos que não estão acontecendo, que não estão acontecendo. Bom, Ana Paula, continue aí qualquer novidade ou daqui a pouquinho a gente volta a conversar ao vivo aqui no nosso Balanço Geral.